Ele é até hoje um dos maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro Luiz Cláudio faturou seis medalhas de ouro e três de prata em Paralimpíadas nos anos 80 e 90 nas provas de arremesso de peso, em uma época em que o esporte paralímpico tinha pouca visibilidade Na verdade os incentivos eram poucos, mas a nossa necessidade para transformar nos levou a imaginar que poderíamos chegar no Rio de Janeiro hoje e pensar em ficar em quinto lugar no mundo E o Brasil quer aproveitar todo o legado da Paralimpíada para incentivar esse tipo de esporte em todo o país A ideia é ajudar as pessoas com deficiência a praticar algum tipo de esporte, mesmo que não seja em nível competitivo Um seminário na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, discutiu os desafios para o esporte paralímpico do qual participou o ex-atleta Luiz Cláudio Embora tenha muito a ser superado, uma coisa é certa O esporte será visto com outra perspectiva a partir de agora A gente conseguiu dois legados muito importantes Um é o centro de treinamento de São Paulo, ou seja, a gente consegue prestar mais serviço para a nossa comunidade de pessoas com deficiência que estão se envolvendo na atividade do alto rendimento E também a gente conseguiu triplicar os recursos vindos da lei de loterias Então a gente consegue investir mais em mais modalidades e de uma forma mais substancial em cada uma delas, além de fazer frente às despesas do centro de treinamento A gente está tendo um retorno na população de admiração, de confiança, de autoestima Então o problema do esporte no Brasil é muitas vezes cultural E a gente conseguiu, através da Paralimpíada aqui no Rio de Janeiro, elevar e encorajar as pessoas Dar as pessoas a uma visão da pessoa com deficiência que ela pode, ela pode conquistar Obrigado